Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente mais uma live. Hoje o nosso Tira Dúvidas número 66. E aí, como é que vocês estão? Já cansaram das Olimpíadas? Todo lugar é Olimpíada. Um salve a Rebeca, hoje ganhou um ouro inesperado no salto. Coisa linda, hein? Se tornou a nossa maior medalhista olímpica. A maior ganhadora de medalhas para a nossa nação, o Brasil. Tivemos vários outros jogos hoje, infelizmente o vôlei ficou de fora. Medina pegou uma onda só, muita coisa acontecendo, tênis de mesa. Meu Deus do céu, a Júlia tá jogando muito, ganhou onda coreana, mas não deu pé. É tanto evento acontecendo que a gente fica doido. Hoje ainda teve os 5 mil metros, feminino, com disputa, ombro a ombro, cotovelada. É tanta coisa que a gente vai perdendo. E você? Vai perdendo o que pode ver, né? Que tem que resumir tudo depois. Tem tanta coisa bacana acontecendo. Vocês viram a escalada, a mulher-aranha? O quanto que a bicha corre, meu irmão. Corre não, né? Ela voa na parede. Meu Deus do céu. Pois é, Olimpíadas. O que você tem tirado das Olimpíadas, assistindo as Olimpíadas? O que essa torcida tem feito? Assistir, contemplar os feitos, que muitas vezes parece que é fácil. Você vê a galera lá na Olimpíada, então, dando aquele triplo mortal. Pirueta, rodando pra um lado, pro outro, equilibrando numa tábua de 10 centímetros. E fazem parecer fácil. E você não sabe o quão difícil é isso. Muitas vezes a gente não experimenta, né? Aquele esporte, aquela atividade, pra entender o quão difícil é cada atividade. E quando a gente fala de Olimpíada, o nível é lá em cima. Então, não é só a dificuldade da atividade por si só. Mas é estar em excelência durante tanto tempo, esperando por uma oportunidade. Esperando por um momento. Gabriel Medina, que eu digo, que ficou lá esperando a onda vir, e a onda não veio. Não tinha onda pelo surfar, como é que faz pra tirar nota? Né? E o atleta inglês, que queimou na largada nos 100 metros. Imagina, um milésimo de segundo de descuido na hora que você vai largar do bloco. Tchau. Largou na hora errada, queimou, perdeu. Vai embora. Cara, se quiser, daqui a quatro anos você tenta de novo. É uma parada muito insana torcer, assistir. E eu acho que é ainda mais viver, né? Eu não tive o prazer, me tornei atleta velho, não tinha habilidade, o dom. Não nasci campeão. Você já ouviu essa frase? De que o campeão nasce campeão? Pois é. Isso é muito interessante se pensar, né? Se o campeão nasce campeão, ele é um cara tão diferente. Você chegar a ver o chinês, recordista mundial, quebrou o recorde mundial, e quebrou na Olimpíada agora. Já tinha quebrado o recorde dos 100 metros rasos. O quão na frente dos outros ele chegou? Ele chegou muito na frente, não sei menos. Uma parada absurda. Tanto que os outros treinadores estão indignados com eles, com os chineses, que eles deviam sair do esporte. Tem cara reclamando que os caras estão dopados. Não podem ser esse mundo. Como é que eles conseguem fazer isso? A gente não sabe, né? A gente já vai fazendo as coisas do outro mundo, não é mesmo? Essas coisas todas que qualquer um atleta lá faz pra mim é de outro mundo. E no nível deles, então? Mas de repente, às vezes, aparece um atleta que é de outro mundo. Vocês lembram de um tal de Usain Bolt? Que apareceu aí arrebentando nos 100 metros rasos. Ninguém ganhava dele. Ele chegava muito na frente. Ele chegava fazendo careta. E todo mundo ficava ali olhando pra ele. Achando que ele tava fazendo alguma coisa errada. Mas aparentemente, até hoje, não saiu que ele fez nada errado. Apenas, ele tinha uma predisposição, talvez genética, pelo tamanho dele. Ele conseguiu fazer um feito que nenhuma outra pessoa fez. E ganhava. Atingiu uma velocidade que ninguém atingiu. Que tá longe de atingir. Mas chegou na frente. Será que é o caso do chinês? Será que é o caso da boxeadora argelina? Que produz mais testosterona do que as outras mulheres? E por isso ela é mais forte. Onde, como a italiana, porque a moça era fisiologicamente mais bem dotada. Porque a testosterona faz um grande efeito. Traz uma certa disparidade pra quem tem mais ou quem tem menos. Ela desistiu porque a outra era fisiologicamente mais bem dotada do que ela. Mas será que você tem que desistir antes de alguém fisiologicamente mais bem dotado do que você? Existe a técnica também? Ou é só força o boxe? E as dificuldades que a gente tem aí na vida? E as pessoas fisiologicamente mais bem dotadas do que a gente? A gente vai deixar de competir? Vai deixar de tentar de se igualar de outra forma? O esporte sempre ensina a gente pra vida, né? O esporte é meio que uma mini vida ali. Onde a gente tem que requer disciplina, requer consistência, requer resiliência pra ultrapassar essas dificuldades. Pra gente crescer, né? Ante a adversidade que surge à nossa frente. E claro, sempre agir dentro das regras. Não é mesmo? Porque na vida tem regras. No esporte também tem regras. E é ali dentro que a gente tem que trabalhar pra se superar. Pra gente crescer. E ante a adversidade ou adversária na nossa frente. Dentro das regras a gente ser melhor e ser campeão. Falando no 100 metros, vocês viram como foi a chegada dos 100 metros rasos? O oitavo teria sido campeão olímpico em 92. Foi a chegada mais apertada. A diferença do primeiro pro segundo foram 5 milésimos. Você consegue apertar no cronômetro aí uma velocidade de 5 milésimos? É uma parada muito absurda. É diferente a superação e acima de tudo, cada vez o sarrafo parece que sobe mais. A gente vai encontrando um novo impossível toda a Olimpíada. Tem sempre alguma coisa. E eu acho que esse que é o grande ponto das Olimpíadas, né? É trazer pra gente a excelência do ser humano. É trazer pra gente a dedicação. E eu tenho me emocionado cada vez mais com todo mundo que sobe no pódio. Principalmente os brasileiros, é claro. A grande Bia, hein? Meu Deus do céu, primeira Olimpíada, já conseguindo o seu ouro olímpico na sua grandeza e na sua serenidade. E o tanto que essas pessoas têm que se dedicar e extrapolar. E o quanto que o esporte é uma ferramenta de inclusão social. É uma ferramenta de transformação social. Quantas pessoas ali não teriam outra forma de se inserir na sociedade, em ter respeito da sociedade, se não fosse pelo esporte, por se tornar campeões. Onde que a gente vive uma sociedade fake, que só vale o campeão, né? Até outro dia a gente estava comemorando, eu mesmo, comemorei demais ali o bronze das meninas na equipe da ginástica olímpica. Um feito inédito. E tem sempre o espírito de porco que vai lá e fala, né? Ah, está comemorando o bronze? Pô, cara, é muito difícil estar lá, chegar lá, ter uma equipe lá. Só pode comemorar se for o campeão, se for o melhor. Então faz melhor, cara. Faz melhor, porque até agora estava difícil padanar. O grande Miguel Hidalgo, também no triatlon, chegando em décimo. Ele chegou na frente do último campeão olímpico. É, o Blumenfeld ficou para trás do Miguel Hidalgo. Ele fez história. E tem gente que acha que fazer história é só ganhar na medalha. E principalmente, medalha de ouro. Fazer história sempre é. A gente escrever um novo capítulo. Acontecer ou realizar algo que a gente não conseguiu fazer antes, né? E como nação a gente tem feito muito isso nessas Olimpíadas. Apesar de a gente estar bem longe das outras grandes potências, do que os outros fazem. Bom, eu acredito que a gente vem melhorando. Eu tenho que ter essa fé de que estamos evoluindo. Muitas vezes a evolução, como o próprio vôlei masculino agora, que caiu nas quartas, há quanto tempo que a gente não ficava de fora da semi, não é mesmo? A gente caiu. Mas vai cair para levantar, para se reestruturar, ajeitar o que tem que ser ajeitado. E o esporte é isso, o esporte é vida. As Olimpíadas trazem para a gente esse reflexo da consistência, da necessidade de continuar, de tentar, de errar. Vai de novo, vai de novo. Continua no foco do seu objetivo. Até você atingir, até você realizar. Por isso que é tão interessante praticar esporte, cara. Seja qual for o esporte. Vale até 23, né? Brincadeira. Mas é bom ter esse mini mundo, ter essa fantasia para você trabalhar, para você botar mais vida dentro da sua vida e aprender um pouco mais sobre você mesmo. E assim a gente faz uma sociedade melhor, mais junta, mais competitiva? Não sei. Competição às vezes é bom, mas competição em exagero é ruim. Vocês não viram ali o pódio, a Byers e a Johnson, Jordan? Eu esqueci o nome da terceira colocada, americana, reverenciando a Rebeca no topo? Competição, sim. Mas a gente sempre também pode reverenciar quem vai melhor. Porque os rivais ou quem está competindo com a gente, querendo ou não, faz a gente treinar mais. Faz a gente se dedicar mais. Faz você buscar ser melhor a cada dia. Para você não ficar ali naquela zona de conforto, na tranquilidade. Não que seja ruim estar na zona de conforto ou ter tranquilidade. Mas a busca da excelência, a gente faz crescer, a gente se exige mais, a gente bota um novo caminho. Vem para o desconhecido, torna conhecido e faz história. Fazer história é legal. Assim a gente engrandece a nossa sociedade. A gente inspira pessoas. Esse que é o ponto principal, né? Inspirar. Você ter vontade de atingir aquilo que outro atingiu. Não é inveja. É você simplesmente se inspirar nas pessoas para você ser melhor. Ter boas referências para isso. Esse que é o grande espírito olímpico que eu acho que vale a pena a gente levar conosco. Vale a pena você se dedicar. Vale a pena você construir isso em você, na sua família. Bom, eu já me delonguei aqui um monte falando aqui sobre as Olimpíadas. Hoje é um tira dúvida sobre qualquer coisa que vocês queiram tirar da dúvida que eu possa, talvez, contribuir. Mas lembra de botar a pergunta aqui no balão, beleza? Pois é aqui no balão que eu vou conseguir separar, respirar, olhar, ver a pergunta e botar aqui para a galera, beleza? Olha o Ebson aí. Boa noite, Ebson. Na boa, a equipe Vapor CLP também está na área. A galera vem chegando. Vamos dar um hi-fi para todo mundo. A galera que está acompanhando as Olimpíadas. E lembrando que a Olimpíada, a Maratona Olímpica que fecha normalmente a Olimpíada, né? O fechamento dos Jogos, que vai acontecer no domingo. Sábado à noite, vai ter a Maratona para os... Sábado à noite, lá, né? Vai ser uma corrida noturna. A Maratona vai ser aberta. Maratona por tu. Maratona lá, aberta para todo mundo que conseguiu se inscrever, é claro. Para fazer a mesma prova que os maratonistas vão correr. Vai ser um fechamento na prova feminina. Vai ter o masculino antes e o fechamento dessa vez vai ser com a prova feminina. Mas vai ser uma prova que a gente vai experimentar. A gente não. A gente sim, porque o Corrida Perfeita está com 10 atletas lá que vão correr essa maratona. E depois eles vão contar para a gente como é que foi essa experiência. E vai ser uma prova dura, com muito sobe e desce. 540 metros de ganho de elevação. Haja perna para quem vai correr essa prova. Tanto que vai ser uma prova que dificilmente os atletas mais velozes que a gente vê em Berlim, ou outro lugar. Eu acho que é uma prova que pode trazer, vai trazer um mistério para quem vai ser o campeão. Não é só aqueles favoritos que estão ali, estão prontos. Porque vai exigir um pouco mais de estratégia, de força. Algo que não é só a resistência para a maratona em terreno plano. Mas eu tenho certeza que vários atletas já treinaram bem para isso. Infelizmente o Brasil não tem um representante para fazer a maratona em Paris agora. O único que havia se classificado para a maratona havia sido o Daniel Nascimento. Mas ele foi pego no doping aí, devido a problemas pessoais e tudo mais. Foi pego no doping, está fora das Olimpíadas. A gente tem que construir um novo caminho para os nossos atletas. E a maneira mais fácil de construir um caminho para os nossos atletas é buscar seguir os atletas de verdade. Beleza? Se você gosta de algum atleta, maratonista, corredor, mesatenista, seja lá o que for, segue esse atleta profissional. Hoje a gente vive um viés das marcas que acabam para elas facilitando muito mais botar dinheiro em influencers do que patrocinar atletas de verdade. Atletas de verdade, que eu digo, são os atletas profissionais. Estou querendo dizer que o atleta amador não é atleta de verdade, beleza? Mas são os atletas que levam a vida para isso. São eles que escrevem a história para os outros. São os que abrem caminhos, são as referências reais de dedicação e abnegação de várias outras coisas para se dedicar ao esporte. Então, a gente apoiando, seguindo esses atletas que têm uma menor visibilidade, com isso também traz um maior apoio a eles. Eu não posso esquecer de falar de um atleta que quase não tem visibilidade no cenário nacional, que, cara, escandalizou todo mundo quando meteu lá. Ah, está com raiva da corrida? Cara, grande Caio Bonfim, eu tive o prazer e o privilégio de entrevistar ele lá em 2018 ou 2017. Não, acho que foi em 2017 que eu entrevistei o Caio. Está até, inclusive, no YouTube a nossa entrevista, trocando ideia com ele, falando sobre essa experiência. Na época, ele tinha sido em 2016, acho que foi em 2017, então. Ele tinha sido o quarto melhor marchador. Grande Caio Bonfim, ele contando um pouco da história dele, da superação que é ser atleta profissional no Brasil, a questão de dinheiro. Cara, e o dinheiro não é para comprar um carro. A gente pensa em atleta profissional, pensa em jogador de futebol, que com uma boa temporada já tem a vida tranquila. Não, cara. Os atletas, os esportes de fora, ainda mais marcha, depende muito de patrocínio de grandes empresas e aparecer. E esses caras se dedicam demais. Então, se puder, se você quer realmente apoiar o esporte, pô, vai lá, segue essa galera, dá essa moral, porque certamente isso vai ajudar eles a garimpar, ajudar a ter mais incentivo, a ter mais dinheiro. Eu fico pensando o que seria do esporte nacional se não fosse as forças armadas apoiando esses atletas, para dar um salário para eles, essas bolsas atletas que surgiram há alguns anos. Se a gente fosse depender só da iniciativa privada para bancar os nossos atletas aqui, como em outros países isso acontece, a gente estaria lascado. E não é só reclamar, né, gente? Vamos ajudar também. Então, surgindo duas perguntinhas aqui no balão, por favor, mande as suas perguntas aqui para o balão para eu poder responder vocês. Beleza? Valeu. Ebson Andrade, quando devo começar a preparação para o desafio da maratona do Rio 21 mais 42? Ebson, hoje, ontem, amanhã, logo, o quanto antes você puder iniciar a sua preparação, melhor. Você vai chegar lá. Agora, um ciclo da corrida já específica para 21 mais 42, aí você pode deixar isso mais próximo, perto de uns 4 meses. Mas é interessante você já ter uma boa base, porque, querendo ou não, é uma prova no qual você vai buscar uma resistência, que é correr 21 por si só, já tem que buscar resistência, 42 mais ainda, os dois juntos, então, você tem que ter muito mais resistência. Mas também, além da resistência, é muito interessante que você busque ter velocidade. Então, de agora, você já pode buscar ser um atleta mais veloz, né? Ajustando ali os seus limiares, velocidade de 1 km, velocidade de 5 km, fazer um treino mais intenso, ou então, dependendo do ciclo de como você for formatar isso, fazer um maior volume agora, para depois trabalhar a intensidade, e depois você volta com o volume, já trabalhando mais no limiar, para você adequar, mas esses treinos, quanto mais a longo prazo for o seu pensamento, mais fácil fica de você ajustar e chegar bem na prova, beleza? Então, de agora, você já pode começar a pensar nesse ciclo. Você pensa já de forma regressiva. Eu não estou bem ao certo, se já colocar a data da prova, mas eu acho que, certamente, ela é em junho, né? Se não me engano, no começo de junho, primeiro final de semana ali, então, você já pode fazer uma regressiva, uma contagem regressiva de lá para cá, quantas semanas você tem, e a partir daí, você já começa a encaixar e brincar nesse período. Pô, tem viagem aqui, tem um negócio de trabalho ali, aqui não vai dar para treinar, aqui não vai dar para treinar, aí tem os seus períodos todos para treinar. E você começa a construir toda a dinâmica desse caminho, botar umas provas-chave no meio do caminho, às vezes treinar uma prova de meia-maratona, na prova de maratona, ao longo desse percurso. O nome disso nada mais é do que um macro-ciclo, que você já pode fazer de agora. Se você quiser ajuda para criar esse macro-ciclo, que tem um profissional capacitado para te auxiliar nisso, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Lá a gente vai te ajudar a que você atinja o seu objetivo de correr esses 21, mas esses 42 na Maratona do Rio, ou no Desafio da Cidade Maravilhosa. Aí a gente vai criar todo esse caminho para ajustar. Você precisa de ganhar um pouco mais de força em certo período, ganhar mais velocidade, ganhar resistência, para que você chegue inteiro e atinja o seu objetivo nessa prova. Vamos que vamos, Ebs. Obrigado pela pergunta. Cassiano Massafera. Inflamação na plica. Como tratar e quais podem ser as causas? Cassiano. Cara, eu te sugiro fazer essa pergunta a um fisioterapeuta que é o profissional mais adequado para tratar a inflamação. Tá bom? E isso aí tem que dar uma observada bem. Ou então até o próprio... Que antes do próprio fisioterapeuta, o ortopedista, para te dar um bom diagnóstico sobre o que está realmente acontecendo. se dentro dessa inflamação tem alguma coisa ou outra. Beleza? No caso de dor, que já está uma lesão... Uma lesão fixada. Aí é bom você já buscar esses profissionais. Beleza? Obrigado pela pergunta e me desculpe se eu não pude te ajudar. Osias de Oliveira. Ex-fumante há dois meses. Estou conseguindo correr 5K com conforto. Em dois meses consigo correr 10km? Bom, Osias, é possível, cara. É possível você dobrar esses dois... Em dois meses essa quilometragem. E de 5 para 10km. Mas eu precisaria saber em quanto tempo você está fazendo esses 5km. Se você está fazendo esses 5km em uma hora, aí você vai correr 10km para uma hora e 40. É um bom período. É um bom tempo de exposição do seu corpo. Porque às vezes o seu corpo pode não estar bem adaptado. Beleza? Nesses dois meses você também pode, às vezes, perder peso. E isso pode te ajudar muito a ter mais resistência. A ficar mais fácil deslocar o seu corpo. Então são vários fatores para que você possa conseguir fazer esses 10km em dois meses. Está fazendo uma periodização de treino certinha? Isso também vai contribuir muito para que você atinja com segurança esses 10km em dois meses. Beleza? Então depende, cara, de como você está treinando agora e o que você vai treinar daqui a dois meses. E em quanto tempo você quer fazer esses 10km. Beleza? Valeu, Azias. Vamos nessa e continuando a missão, hein, cara. Sempre buscando saúde. Obrigado pela pergunta. Arthur Benavenuto, o que pode ser dor na região do tornozelo que passa após 10 minutos de corrida em média? Arthur, não sei, cara. Pode ser muita coisa. Pode ser uma instabilidade no seu tornozelo. Bom, se bem que passa na hora que esquenta, você pode estar com uma rigidez aí, início de uma inflamação em algum tendão, ligamento do tornozelo. Aí seu corpo aquece e a dor se passa porque essa rigidez excessiva ali no músculo acaba sendo amenizada pelo aquecimento do seu corpo. E por isso você não sente mais. Mas, cara, isso é quase que um exercício de adivinhar, né? Porque em que região do tornozelo, né? Pra poder ser mais claro, onde é que é que tá doendo isso? É no maleolo, na parte mais interna, na parte externa, no tendão calcâneo? Depende, cara, mas fique de olho. Bom, não temos mais perguntas no balão. Lembra, se quiser, bota a pergunta no balão que fica muito mais fácil de a gente trocar essa ideia, bater esse papo nessa segunda-feira, nesse tira-dúvidas aqui que a gente tem. Olha o Beto Bambu aí. Boa noite, corri 5km, sinto a panturrilha fisgada e parei. É, tem que tomar cuidado. 5km pode ser uma corrida de muita velocidade e explosão. Se não estiver bem aquecido na hora de executar a prova, você pode acabar sentindo a panturrilha. E aí é olhar mesmo também a sua mecânica, a maneira como você tem executado esse movimento, que você pode estar sobrecarregando mais o seu corpo do que ele aguenta. Pode ser falta de treinamento, pode ser um pouco de descanso, pode ser tanta coisa, né gente? Mas mande aqui. Apareceram mais duas perguntas aqui no balão. Vamos usar ela se o balão não estiver me enganando, né? O balão me enganou. Não temos mais perguntas. São 19h55min dessa segunda-feira olímpica, última segunda-feira. Lembrando aqui em breve. Cara, vocês viram? Falar em olímpico, eu acabei de lembrar. Vocês chegaram a ver a prova dos 10km? Como é que foi? Decidida ali? Parece que não teve mistério, né? O Cheptegui bateu o recorde olímpico, mas o recorde mundial dele ainda estava longe, que era dele também, né? Acho que foi ano passado que ele bateu esse tempo. E aperta o mais. Não, aperta o mais não, gente. Aperta o balãozinho para colocar a pergunta. Está aqui embaixo, no balãozinho que tem uma interrogação. Aperta lá e escreve a pergunta que eu já respondo. E você vê como que estratégia é interessante para essas provas. Porque o atleta está correndo pela medalha e não para bater um recorde. Então, ele quer controlar ali todo mundo como é que está. E foi muito nessa que os etíopes acabaram se lascando. Porque a estratégia deles foi muito ruim. Ficaram puxando ali o tempo inteiro e o cabra mais rápido eles deixaram escondidinho atrás do vento. Aí na hora que veio assim ele falou. Tchau galera, vocês estão aqui. Muito obrigado por quebrar o vento para mim. Agora vem correr comigo. Quero ver quem é capaz. E ele era o atleta mais rápido. E ali já era. Era disputar pela prata. Vamos lá as perguntas. Tendo dúvida, por favor, bote no balão. Andréia Bononigas Paroto. Bononigas Paroto. Bononigas Paroto. Aí, Andréia, valeu pela pergunta. Como melhorar Canelite? Bom, dependendo do estresse, do grau que já está instalado, está no estado crônico agudo, essa canelite, essa dor, por vezes você não precisa parar de correr. Mas por outras vezes é imprescindível que você pare de correr para não aumentar o estresse na sua canela. Então a gente precisa entender que grau seria isso. Então o diagnóstico preciso de em que momento se encontra essa dor ou sua canela, tá? Seja no osso, seja no músculo, que você está sentindo esse desconforto na canela. Então cabe, pode caber tratamento fisioterápico, pode caber no tratamento de apenas diminuição do volume do seu treinamento de corrida. Para ver se o seu corpo se adapta a essa carga que você vem aplicando. Cabe também uma conscientização sobre como você está correndo, que a maneira como você corre pode gerar uma carga maior na sua canela. Beleza? Muitas vezes um overstride, aquele negócio do passo mais largo à frente, isso gera um estresse muito grande ali na canela, para a absorção do impacto. Então isso pode também gerar essa dor, gerar essa lesão em você. Às vezes o ajuste do movimento, aumentando a cadência, trazendo esse pé um pouco mais para baixo do assento de gravidade, isso vai te auxiliar a diminuir essa frenagem a cada passo e com isso a carga na sua canela também. Beleza? Então tem que se analisar tudo isso para ver como é que você pode melhorar a canelite. Tá bom? Valeu André, obrigado pela pergunta, espero ter te ajudado. Cláudia Souza Freire. Dor na panturrilha e ao redor tornozelo, mas não me impedem de correr. Diminuir treinos ou intensidade? Diminuir volume ou intensidade? Bom, Cláudio, depende, depende, depende muito, porque a rodagem em si vai fazer com que você dê mais passos. Então essa carga, essa absorção do impacto pode estressar a sua panturrilha e ao redor do tornozelo, como você está me falando. Depende da dor que você está exercendo. O treino intenso muitas vezes ele vai gerar um estresse maior repentino muscular durante a execução do exercício, mas em tese o volume também é menor. Então a carga repetida não se exagera. Então vai depender do tipo de dor e que lesão é essa para ver qual que é a maneira mais adequada. Mas a diminuição do volume e da intensidade são maneiras ajustadas para você esperar o seu corpo se adaptar. Espero que a gente se adapte e com isso diminua essas dores. Ou então a persistência das dores, mesmo diminuindo o volume e a intensidade, se persistirem, investigar a origem dessa dor. Se filmar correndo é sempre interessante para você ter uma noção de como que você faz força, como que você aplica a força enquanto corre. Para ver o que você tem que fortalecer, se precisa fortalecer mais uma coisa, se precisa ajustar alguma coisa no seu movimento. Então é trazer esse entendimento. Beleza? Espero ter te ajudado, Cláudia. Alexandre RGS. Treinar tiros em subida aumenta ainda a VO2? Alexandre, treinar aumenta a VO2, treinar tiro aumenta a VO2, treinar longão aumenta a VO2. Todo treino pode aumentar a VO2 dependendo se ele for prescrito dentro de um planejamento adequado. Então você precisa do estímulo adequado para a sua necessidade em que momento do seu treinamento. Para ver se você faz um treino de subida, se você faz um treino de tiro em subida, se você faz um treino de tiro em plano, se você faz até um treino de tiro em descida. Então isso tudo pode variar de acordo com quem você é, qual nível você está, o que precisa ser feito para treinar para você adquirir, para ter esse aumento de VO2. Beleza? Mas treinos de tiro em subida são treinos interessantes de serem aplicados. Ainda mais se você estiver buscando um maior aumento da potência também, de um trabalho de força muscular. Valeu pela pergunta. É, e que dodo, estou voltando a correr e queria usar caneleira de peso, é preciso ter algum tipo de preocupação? Com certeza, não faça isso e que dodo. Para que correr com caneleira de peso, cara? Você está exercendo uma carga na extremidade da sua perna que não faz o menor sentido, vai gerar uma alavanca dessa caneleira puxando a sua perna, né? Quando você gira para frente, esse peso, se for para colocar uma carga no seu corpo, para você, ah, eu estou a fim de correr mais pesadinho, coloca uma mochila de hidratação, com água, com 2kg. Então, até mesmo aquelas coletes de carga, que aí você vai ficar com esse peso sem ficar girando, né? Que pode te trazer benefícios às suas articulações, tanto de joelho quanto de quadril, esse peso no pé, correr com esse peso na caneleira. Ah, mas eu corro com o meu pé com o tênis pesado, quando eu corro na lama ele fica pesadão. Não fica, mas você não precisa fazer propositalmente isso no seu treino, não é mesmo? Então, se for para pensar em algo de sobrecarga para o seu corpo, porque sei lá porque você está querendo botar um peso para correr mais, isso aí é com você, com o seu treinador, porque você está querendo fazer isso. Eu acho mais interessante botar um colete, aquele que você bota pesinha, saco de areia, seja lá o que for, para você manter essa carga no seu tronco, que fica mais fácil do que ele ficar levando isso nas suas extremidades, que você fica no movimento cíclico, beleza? Mas eu não sei qual que é o seu objetivo, talvez possa ser válido, mas eu não prescrevo isso para nenhum atleta meu, seja lá qual for o objetivo dele com a corrida. Eu acho que tem uma outra maneira de sobrecarregar o organismo. Carreis 20, patela do joelho lateralizada, se não treino dói muito, quando treino a dor some. Por que isso acontece? Oh, meu pai, oh, misterá. Esse mistério aí, hein? Bom, Carreis, você tem a patela lateralizada, você está treinando, né? Aí no treino não dói, você pode estar aquecendo o seu corpo, a musculatura, deixando mais lubrificado ali o seu joelho e tudo mais, essa patela lateralizada vai gerar um menor atrito no joelho enquanto está mexendo, seu corpo aqueceu e com isso a vasodilatação e outras coisas mais deixam mais flexíveis, mais moles os tecidos musculares e com isso a tensão no tendão e essa compressão da patela no seu joelho diminui. Eu acho que talvez pode ser isso, né? Mas tem que se entender melhor isso, né? Essa dor é contigo. Vamos entender esse negócio? Já procurou um profissional para ver você correndo, para trocar uma ideia e sentar? Tente buscar esse caminho para não fazer com que essa lateralização... Porque não é o impeditivo a patela lateralizada, tá? Só para entender, galera, a lateralização da patela é quando você tem normalmente um geno valgo e a perna ainda até ficar reta aqui, a patela fica correndo aqui mais para o lado, né? Porque ela tem que fazer o movimento de estender, ela vai para o lado aqui quando você estende o joelho. Então ela fica mais solta ali na frente do fêmur, trabalhando, né? Ela fica lateralmente correndo para um lado e para o outro ao invés de ficar fazendo esse movimento reto. Isso a longo prazo pode acabar gerando algum tipo de condromalácia, né? Inflamação ali na patela. Então tem que ser observado isso, trabalhar bem, digamos, o fortalecimento do seu quadríceps, com certeza, para te ajudar com essa patela. O trabalho também do seu quadril, para que você não faça uma pisada cruzada, que pode acabar estressando ainda mais essa patela e você se machucar. Espero ter te ajudado com alguma reflexão, algo que veio na cabeça aqui. Vamos lá. Renatinho Júnior Oficial, vou fazer minha primeira maratona no domingo agora. Passa uma dica para não ficar tão nervoso. Pô, Renatinho, relaxa, cara. O que tu tinha que treinar, tu já treinou, está tudo certo. É só manter a alimentação, só manter a hidratação. E lembre-se, você não vai ficar mais rico, não vai ficar mais pobre. Se acontecer alguma coisa fora do planejado. Então divirta-se e curta o passeio. O que vai acontecer na prova, cara, é o que vai acontecer na prova. E só vai acontecer nessa prova. Então aproveite, porque a próxima prova vai ser diferente. Não se lamente pelo que acontecer. Apenas comemore pelo fato de que você está ali podendo viver tudo aquilo. Então é só gratidão. Relaxa, seus treinos já foram. Divirta-se, cara. Essa é a maior dica que eu posso te dar nesse momento. Ah, e siga o planejado, beleza? Mas também se não der para seguir o planejado, vai do jeito que vier. Diverte, beleza? Pensa nisso, tem que ser divertido. Valeu pela pergunta, Renatinho. E boa prova, cara. Milton Pauluccio Jr. Tendinite, pata de ganso, é rápida a recuperação? Milton, depende de como você tiver o seu tratamento. Beleza? Vai sempre depender do tratamento e da recuperação. Mas não é algo difícil, não. A recuperação da pata de ganso. Pelo que eu sei, na média aí, não é algo tão chato como uma pubalgê. Pubalgê é um negócio chato para danar para curar. Facite também é um negócio chato para danar para curar. Facite plantar. Então, mas a tendinite de pata de ganso pode ser ajustada de maneira rápida. É só você fazer um bom tratamento. Vamos lá. Diego Luiz FC. Sou corredor e irei fazer a meia maratona de Salvador. Falta o que para eu correr com o manto do CP? Pô, Diego. É só entrar lá na loja do Corrida Perfeita e fazer a sua encomenda. Temos vários modelos lá agora. Acabou de chegar um estoque novo. É só pedir, cara. É o Diego. Lembrando, estou retornando e focado nos treinos planejados. Bom, vamos nessa, cara. Vamos junto, lado a lado. Uma corrida perfeita. Boa prova. Na meia maratona de Salvador. Vai ser uma prova bem legal. Estaremos lá com a nossa equipe. Lembrando, é só entrar na loja e adquirir a sua camisa do Corrida Perfeita. Zul Anjos Running. Vou fazer minha primeira maratona em abril de 25, na Maratona Internacional de São Paulo. Já fiz quatro meia maratonas. Será que consigo fazer a maratona? Eu tenho certeza que você consegue. Confesso que dá um medinho, mas pretendo entrar para o clube. Aí você mandou bem. Entrando para o clube. Aí é certeza de 100% de sucesso que você vai conseguir correr essa maratona. Bom, primeiro que você já está com uma boa bagagem aí. Você já correu meia maratona. Você já fez quatro meia maratonas. Você está treinando e você tem um bom prazo de treinamento até a maratona. Pô, aí é abril. 25 de abril. Então tem um bom tempo para você treinar, planejar, ajustar tudo. Para que você consiga fazer com sucesso essa maratona. Mas quer ajuda maior? Melhor? Vem treinar com a gente logo no clube? Vamos lá. Lado a lado. Uma corrida perfeita. Wagner Araújo. Deixa eu ver aqui. O Wagner me mandou duas. Aí sim, Zuanjo. Estamos juntos. Entra lá que estamos juntos. Próximo do segundo quilômetro, fico bem ofegante. Depois passa isso prosseguindo, correndo. O que fazer para não ficar tão ofegante no início? Wagner, tenta ajustar esse ritmo inicial. Se você quiser começar muito forte, seja uma prova, um teste ou a própria corrida que você vai fazer. Tente aquecer bem. Aquece bem antes de você iniciar a sua atividade. Porque aí você já vai sair daquela zona de frequência cardíaca de repouso. Que você está sentadinho, 70 batimentos, 60 batimentos. E você já vai para algo mais próximo de 100, 110. E isso tudo já está preparando o seu organismo para a atividade, cara. Então você chega já nesse nível ali. Você não tem esse déficit tão grande para o seu organismo se preparar para sair dos 70. Para chegar nos 140, 150. Então a progressão dessa atividade inicial, de lenta para forte, facilita tudo isso. Para que você não se desgaste tanto no começo. Beleza? Ou a progressão inicial, ou então esse bom aquecimento. Se você já quiser sentar a tábua do início ao fim da sua corrida, dos seus 5 quilômetros. Beleza? Valeu pela pergunta, Wagner. É, NitaTL77. Boa noite. Tenho 65 anos. Corro 5 quilômetros em 35 minutos. Será que posso correr 10 quilômetros? Com certeza, Nita. Por que você não poderia correr 10 quilômetros? O que é interessante, antes de você correr 10 quilômetros, é que você se prepare para esses 10 quilômetros. Ah, é isso aí. Pô, nada diz que você não pode. Porque você tem 65 anos, você não pode correr 10 quilômetros. Claro que você pode, mas tem que treinar aí. Você já está em atividade, está fazendo seus 5 quilômetros em 35. Vamos trabalhar um pouquinho mais isso, ganhar um pouquinho mais de velocidade, trabalhar resistência. Para que você possa fazer esses 10 quilômetros com saúde e segurança. Beleza? Quer saber a melhor maneira de você atingir isso? Entra para o clube, vem treinar com a gente. Que a gente vai conseguir te auxiliar em todo esse passo a passo. Sabendo exatamente como você está treinando hoje, qual que é a sua disponibilidade de treino. Para que a gente possa fazer esse planejamento. E ir com você lado a lado para esses 10 quilômetros. Vamos nessa, Anitta. Um grande abraço, bons treinos. Cláudia Sussini. Vocês fazem as planilhas com o resultado do teste de VO2 máximo? Eu tenho o teste, só faltam os treinos. Olá, Cláudia. Bom, a gente utiliza o VO2 como uma base para os nossos treinos. Para saber quem você é nesse momento. Qual é a sua capacidade. Mas a gente prefere muito mais utilizar os dados práticos do seu teste. Ou seja, a sua velocidade que você atingiu no teste de 20 minutos. A velocidade que você atingiu no teste de 30 minutos. Que são os testes práticos que a gente mais atinge. Que aí lá a gente vai pegar essa frequência cardíaca média. A velocidade média. E esses dados a gente elabora ali dentro do nosso protocolo. As suas zonas de intensidade para você fazer todo o treinamento. Beleza? Então não está faltando nada para você. É só você entrar para o clube, corrida perfeita. E vamos treinar junto. Lado a lado. Beleza? Bom, obrigado pela pergunta, Cláudia. E vem treinar com a gente. Bom, galera. Eu quero agradecer. Olha aqui. MC Julião. Eu posso evoluir no plano de 59,90 tanto quanto o de 13? Qual que é o de 13, cara? Esse plano de 59,90 seria o plano essencial do Corrida Perfeita? Pô, com certeza. Esse de 13 eu não sei qual é. Não está na promoção lá e eu não estou sabendo. Ah, de 130. Pô, Julião. Pode, cara. Pode. É que um, você vai ter um treinador dedicado para tirar suas dúvidas sempre que você tiver. Que é o nosso plano de 59,90. Nesse plano de 130, você vai ter um treinador olhando o seu plano de treinamento. Vendo o que você está fazendo. O que você não fez. O que deixou de fazer. Perguntando para você o que você está fazendo. Por que você não fez. Ou vamos melhorar isso aqui. Aí vai ter só um treinador para tirar suas dúvidas. Beleza? Você vai ter um treinador mais ativo. Mas a gente tem inúmeros casos de sucesso com o nosso plano de 59,90. Que é o nosso plano mais básico. Pessoas fazendo maratona abaixo de 3 horas e tudo mais. Então é possível. Mas depende muito da sua dedicação e de como que você vai se encaixar nos treinos. Eu, particularmente, eu acho mais interessante esse plano de 130. Por conta desse treinador mais ativo sobre o que você está fazendo. É sempre interessante ter alguém ali para que você tenha que prestar contas. Que vai estar olhando ali o que você está fazendo. Você trocar uma ideia para fazer um ajuste aqui. Um ajuste fino lá. Então, se possível, vai nesse de 130. Mas se não, vai no 59 que também é sucesso. O interessante é que você... O importante é que você entre para o Clube Corrida Perfeita para treinar com a gente. E a gente possa te auxiliar nessa corrida. Nessa caminhada rumo ao seu objetivo. Beleza? Bom, galera. Opa. Pronto. Ah, Cláudia Sussini perguntou aqui. Vocês passam os exercícios de fortalecimento também? Sim, Cláudia. A gente passa os exercícios de fortalecimento. Os exercícios a gente tem já no nosso aplicativo. As nossas séries de força, nível iniciante, intermediário e avançado. Mas no caso, como eu acabei de falar agora, no plano de 130. A gente pode até criar exercícios de acordo com a sua necessidade. Porque no plano de 130 reais, a gente faz avaliação de corrida do nosso atleta. Então, o atleta manda um vídeo para o nosso treinador. O treinador vai analisar como ele está correndo, a sua postura e tudo mais. E dentro disso, pode ajustar exercícios que sejam mais específicos para a sua necessidade. Te passando assim os exercícios. Beleza? Mas a gente tem sim os treinos de força, os treinos educativos. Que são todos criados em uma questão personalizada para a sua necessidade na corrida. Ok? Então, não falta nada. Vem treinar com a gente. Valeu, galera! Ainda vai entrar para o CP? Pô, como assim, Silvia Luzi? Entra agora. Vamos nessa. Lada a lado, uma corrida perfeita. Pessoal, fiquem bem. Uma boa noite. Até semana que vem. Tragam suas dúvidas e vamos bater um papo. Valeu! Aquele abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.